Quando você fica ao lado de uma pessoa Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúme Quando sua sensibilidade Identifica, identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e o beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e o beija-flor Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém Quando estiver no dia triste e passar um sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúme Quando sua sensibilidade identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e o beijo a flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e o beijo a flor É amor, tá rolando amor É o encontro de metades da rosa e o beija-flor É amor, é o encontro de metades da rosa e o beija-flor É amor, é o encontro de metades da rosa e o beija-flor